E por falar em atendimento de qualidade ao consumidor, as operadoras de planos de saúde terão de responder em até 10 dias úteis reclamações sobre questões não assistenciais, como reajuste indevido e quebra de contrato. A nova regra começa a valer em 19 de março. Atualmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar determina que sejam respondidos em até 5 dias úteis apenas temas assistenciais, como negativa de cobertura. Outra mudança é que as operadoras vão ser notificadas pelo portal da ANS.